Feito 10 Levando levadas que você nunca ouviu Evolui, oh Vibreza na vibe do que eu vi o creio Deu teu bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Deu a casa aqui Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinha Evoluiu Ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do Kevin Ocris Deu teu bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz mexer, enche, 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 enche Deu teu bozão que te faz mexer, enche Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se você deve, deve, deve Oh, oh, oh É o copupio Se você deve, 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 deve Se você deve, deve, deve Se você deve, deve